Dança, dança pra vagabundo, dança pra vagabundo Ela aqui fica pra vagabundo, ela dança, dança pra vagabundo Dança na frente dos cria, patos, sente minha mão boba Se botar aqui na base, eu te regasso toda Se deitar na minha cama, no avião, eu te regasso toda Desce, moço, o bumbum, sobe, moço, na piroca Desce, moço, o bumbum, sobe, moço, na piroca Dança na verde dos cria-pato-sete, meu irmão Dança, dança pra vagabundo Dança pra vagabundo Dança pra vagabundo Ela aqui fica pra vagabundo Os moleque tão louco, as novinhas tão malucas Os moleque tão louco, as novinhas tão malucas Nós dança mexendo ombrinha, nós dança mexendo a boca Nós dança mexendo ombrinha, nós dança mexendo a boca Dança assim, dança assim, dança maluca Dança assim, dança assim, dança maluca Dança pra vagabundo Dança mexendo a bunda Com a mão, tô segura com a pão Com a outra mão, você se rolaça Dança, dança, dança Com a mão tô segura o copão Com a outra mão você se dorolenta O DJ gostou mais é terrorista mulher Vira a bundinha, pagri Aia ex- dx tomás Pra se for ainda no Paris E na cidade do amor Estúdio Paris Só putaria Obrigado.